Música Alô galera, aquele abraço! Segunda-feira que teve o encerramento da quinta rodada do Campeonato Mineiro Empate no Clássico entre Cruzeiro e Atlético, a Raposa contra o Galo Teve também o encerramento da sétima rodada do Gauchão Também com empate em um a um entre São José e Juventude A partir de agora, um balanço de cinco rodadas do Campeonato Mineiro De sete rodadas do Campeonato Gaúcho Veja quais seriam as semifinais do Gauchão e também do Mineiro Após as rodadas, após o encerramento dos jogos desta segunda-feira Antes disso, eu fiz uma combinada na KTO aqui dos dois jogos Acertei o Gauchão aqui, acertei São José e Juventude Botei empate, no Mineiro eu errei, porque eu botei vitória do Galo Deu empate um a um, Cruzeiro saiu na frente, o Cruzeiro E depois o Galo acabou empatando a partida Entra na KTO no site, aqui ó KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito Usa o código promocional Paulinho Para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO Por exemplo, depositou cinquentinha Entrou no chat, bateu um papo com a galera da KTO Paulinho disse que eu tenho bonificação Como é que é essa história aí? Coloquei 50 reais aí, depositei 50 reais Na hora, com os 20 de bonificação aqui Paulinho, código Paulinho Você vai ter 60 na tua conta para começar a brincar KTO.com, entra lá e o código é Paulinho Vamos nessa então, começando com o Campeonato Mineiro Eu previa um jogo equilibrado Mas dava eu uma vantagem para o Atlético Mineiro Por ser um time montado Um time, em tese, mais ajustado que o Cruzeiro Como clássico é clássico, já dizia o poeta Deu empate aí E quase que o Cruzeiro venceu O Cruzeiro largou na frente E aí o Atlético Mineiro acabou empatando a partida A situação do Cruzeiro não é boa, pessoal Últimos quatro jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Tem duas derrotas e dois empates Então há quatro jogos o Cruzeiro não vence No Campeonato Mineiro Hoje estaria fora o Cruzeiro da fase semifinal lá em Minas Claro que tivemos aí apenas cinco rodadas na competição O Cruzeiro é terceiro colocado no seu grupo Lá em Minas é o seguinte, pessoal São três grupos com quatro equipes em cara a chave Ao final da fase classificatória O vencedor, o primeiro colocado de cada chave Avança para as semifinais E o melhor segundo colocado entre as três chaves Também garante vaga Hoje, por exemplo, o Cruzeiro está fora Da zona de classificação Nem como melhor segundo, porque ele é terceiro Tem cinco pontos na tabela O Cruzeiro Está no grupo três aqui Que tem Tombense com sete Democrata de Governador Valadares com seis Aí vem o Cruzeiro com cinco E o Ipatinga com dois jogos a menos Por fazer ainda Tem quatro pontos Em tese o Cruzeiro é a lanterna da chave Se o Ipatinga, pelo menos aqui Fizer um ponto em dois jogos Já ultrapassa o Cruzeiro O grupo A tem O Galo, o Atlético Mineiro como líder Com treze pontos O Pouso Alegre na segunda posição com oito O Atletique com seis É o terceiro colocado E o Vila Nova de Nova Lima Ocupa a última posição com quatro Grupo B tem O líder América Com treze pontos Caldense quatro Patrocinense três Democrata de Sete Lagoas Com dois pontos na tabela Ao final da fase classificatória, portanto O vencedor de cada grupo Avança para as semifinais Hoje, por exemplo Está avançando para as semifinais Atlético Mineiro Vencedor do grupo um Grupo A aqui O América pelo grupo B E o Tombense pelo grupo C E mais O Pouso Alegre como O segundo melhor colocado Entre as três chaves Pouso Alegre tem oito pontos Caldense tem quatro Democrata tem seis Então passariam Atlético América Tombense E Pouso Alegre Os duelos de semifinais O América enfrentaria O Tombense O Galo pegaria O Pouso Alegre Nas semifinais Seriam estes Os jogos Das semifinais Do Mineiro Claro Estamos a recém aí Fechamos agora A quinta rodada Fim de semana Tem a sexta rodada Tem aí No sábado Atlético Mineiro E Patrocinense Galo pega Galo líder Do grupo A Com 13 pontos Pega Patrocinense Terceira colocada Com 3 No grupo B E o Cruzeiro Vai a Nova Lima Enfrentar o Vila Nova Vila Nova Está aqui Lanterna do grupo 4 Com 4 pontos Cruzeiro enfrenta O Vila Nova Cruzeiro tem Cinco pontos Na terceira posição Aqui no grupo C Do Campeonato Mineiro O técnico Paulo Pessolano Do Cruzeiro Vai ter que melhorar E muito Essa equipe A direção do Cruzeiro Já avisou o que O Campeonato Mineiro Serve de Laboratório Para o Cruzeiro Que a missão Do Cruzeiro Está Focado O olhar do Cruzeiro Está focado No Campeonato Brasileiro Se der para ganhar O Mineiro Ok Que se ganhe o Mineiro Mas A direção do Cruzeiro Já avisou O foco é Uma campanha Decente No Campeonato Brasileiro Passamos Fechamos aqui A conta do Mineiro Vamos para o Gauchão Juventude 1x1 Com São José São José 1 Juventude Também 1 O Juventude Largou na frente O Jean Irmer Fez o gol Que seria o gol Da vitória do Juventude No primeiro tempo ainda Aí começou a segunda etapa Ele foi expulso Aí com o jogador a menos Em campo O Juventude não conseguiu Segurar o Zequinha Não conseguiu segurar O São José Que chegou ao gol de empate E o empate Foi ruim para os dois Porque com o empate O Zequinha Ficou na quinta posição Com nove pontos Tem já três a menos Que o Caxias Que é o balizador Que hoje fecha O G4 E o Juventude Com sete pontos Tem nesse momento Três a mais Que o Aimoré Que é o primeiro clube Na zona de rebaixamento O São José Joga agora quinta-feira No Beira Rio Nove e meia da noite Contra o Internacional E o Juventude No sábado Ah não Na quinta-feira também Os dois jogam os quinta Quinta então No Beira Rio Inter e São José Também na quinta-feira No Jacone e Caxias O Juventude Enfrenta o Aimoré É jogo de seis pontos O Juventude não pode perder O Aimoré Se o Aimoré vencer A partida aqui Já ultrapassa o Juventude Por quê? O Juventude tem sete pontos Uma vitória O Aimoré tem quatro pontos Se vencer o jogo Vai a sete pontos E duas vitórias Então é jogo de seis pontos Entre Juventude e Aimoré Na quinta-feira No estádio Alfredo Jacone Em Caxias do Sul Semifinais de hoje Do Gauchão Teríamos Passadas sete rodadas Faltam quatro Com o encerramento Da fase classificatória O Grêmio enfrentaria O Caxias Segundo jogo na Arena O Ipiranga O Ipiranga pegaria o Inter Segundo jogo em Erechim É bom lembrar que Com a mudança Do regulamento da CBF Para a Copa do Brasil A partir da próxima temporada A classificação vai acontecer Através Da pontuação Final Dos clubes Em seus campeonatos estaduais Não tem mais convite agora A partir de agora Para 2024 Pelo ranking da CBF Então Hoje Estariam garantindo vaga Na Copa do Brasil Do ano que vem De 2024 O Grêmio O Ipiranga O Inter E também O Caxias Que estariam também Nas semifinais Do Gauchão Caindo hoje Para a Série B do Gauchão O Aimoré Com quatro Esportivo Com apenas Três pontos Na tabela Ninguém venceu Nesta segunda-feira Empate em Minas Entre Cruzeiro e Atlético Um a um Empate Aqui na Terrinha Gaúcha Entre São José e Juventude Também em um a um Fui, tchau